Fala galera mais autêntica do Brasil que se vira com o que tem Tudo bem com vocês? Meu nome é André Reis e seja bem vindo a mais um vídeo desse canal O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz uma cabeceira de pallet Tranquilo? Belezinha? Acompanha aí pra você ver o passo a passo Que é super simples, super fácil, se eu conseguir você também consegue Um abraço, um beijo no coração, tamo junto, é nóis Galera, seguinte O primeiro passo foi separar todas as madeiras que eu ia utilizar na cabeceira da cama Tranquilo? Depois que eu separei, lixei todas elas e coloquei como se fosse uma espécie de mosaico Que é do jeito que vocês estão vendendo o vídeo Galera, tá aí? Lixei todas as peças Já passei duas de mão de seladora Em cada uma tem mais ali no chão espalhada secando Eu vou esperar secar e aí eu vou lixar de novo E passar a última de mão de seladora E pra você que ainda não é inscrito, você já sabe Se inscreva no canal, ative o sininho E coloque aí nos comentários o que é que você achou Compartilha com a galera E tá ficando bacana, hein? Na moral mesmo, olha só esse acabamento Galera, seguinte Esqueci de avisar vocês Que como aqui tem vários tipos de madeira Aqui eu tenho pinos, eu tenho eucalipto Eu tenho algumas que são mais largas do que a outra Outras são mais estreitas Algumas são mais finas Então o que eu decidi fazer? Olha, tem diferença nelas E eu decidi fazer o que? Enumerar todas as madeiras Aqui 16, são uma de duas partes A segunda vem pra cá E aqui tá a seta No sentido que é pra ir fazendo Beleza? Caso você compre as madeiras Todas no mesmo padrão Não precisa você fazer isso que eu fiz Tranquilo? Olha a diferença Um é pinos e outro é eucalipto E bora dar continuidade Beleza? Até daqui a pouco E aqui depois que eu já cheguei na casa do cliente Lá vai eu procurar todos os números Pra mim tentar Colocar o mosaico na ordem que eu tinha Deixado na hora que eu saí de casa, né? Que eu preparei tudo certinho e tal Pra ficar com layout bacana Meu irmão, vou te falar, hein? Pensa numa trabalheira do cão Porém Eu consegui, né? Depois de algumas horas Brigando Legal mesmo E no final deu tudo certo Vai ser nessa parede Que vai ser colocada a cabeceira Aí o desenho Pra quem tá lembrado de uns vídeos Galera, então A forma que a gente Resolviu colocar A cabeceira na parede Foi com fita dupla face Só que olha lá no canto Vocês viram? Ela descascou a tinta Da parede Mas enfim No final deu tudo certo Demoramos algumas horas Pra poder Concluir essa cabeceira E deixar ela certinha Tá de volta Tá de volta Tá de volta Saindo aqui Coloca o trem lá Aperta E tira de novo Olha aí, ó Pedaço da parede Lá sentindo Sua boca Sua boca Depois de um par de horas Trabalhando Nessa Nessa cabeceira Que deu um trabalho Do caramba Ficou tudo certo Tudo bonito Tudo belezinha E aí pra finalizar Tem que dar uma limpada nela Já coloca aqui embaixo Nos comentários O que é que você achou Se você curtiu Se você não curtiu Se inscreva no canal E é nóis E olha que parede Top das galáxias Fala a verdade Meu irmão Comenta aí O que é que você achou Não Para, 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 para E compartilha também E já se inscreva Tranquilo? Um abraço Até o próximo vídeo Um beijo E tudo mais E fui!